Bom dia, minha linda praça Eu quis ser o primeiro Eu vou ficar como novo Vê lá o que nos calhou Vai ser difícil a batalha Mas perde quem não tem tom Como dizer rasgada sou Como dizer rasgada sou Já te vou eu responder Quero ser velho e ser novo Vamos ver que calhou Olha lá o Samuel Vamos lá então a começar Com salve palmas para todos Estamos cá para encantar Estamos cá para encantar Estamos cá para encantar Te digo uma brincadeirinha Eu vou ficar como ser novo Porque gosto de uma novinha Olha lá o Samuel Olha lá o Samuel Gostas de passarinhos Tu vais ficar com os novos A ter respeito pelos velhinhos Gosto muito de miminhos Gosto muito de miminhos E se embora não pareça Mas olha que as novinhas Dão muita dor de cabeça E se embora não pareça E se embora não pareça E afirmo de arma e punho Tu me vês ao Samuel Tu me vês e o nome fundo Os homens são o diabo É ditado bem antigo Estás aí com os velhinhos Já sei que és um perigo Ainda acabas comigo Já te disse muitas vezes Quem desdenha quer comprar Devo ter algo que prezes Ser novo ou ser velho O que havia de nos calhar Queria tanto amor e ódio Para te poder conquistar Tens muito o que pedalar Tens muito o que pedalar Não sei como não te canses Olha lá o Samuel Senão nunca mais avanças Olha lá o Afanferrão Não és bonito nem feio Só por estar na televisão Falas muito é só paleio Agora acertaste-se em cheio Não sou bonito nem feio Mas sou tudo o que procuras A virtude está no meio A virtude está no meio E olha lá no meu cantar E toda a gente rendida Um abraço quero saudar É pegar ou largar É pegar ou largar Meninas olhem o presente Eu não o quero para mim Isto é que é um pontacente Quem escolhe pouco acerta Mas eu não vou na cantiga Aproveito e me despeço De toda a gente nossa amiga De toda a gente nossa amiga Sonho de janta de inteligência Mas também gosto das mais velhas Tenho muita má experiência Olha lá o Samuel Olha lá o Samuel É tudo na brincadeira Quero uma salva de palmas Para cristiana cantadeira E sem me esquecer Eu vim de Abragão Quero uma salva de palmas Para o Canário e para o João É o vinho de Abragão É o vinho de Abragão Cantar aqui com pinta Já bateram palmas para todos E agora é para Jacinto E agora é para o Canário